Salvações a todos, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso canal Gênesis Alta. Se você não é membro, peço a gentileza, se inscreva no canal, ok? Hoje eu vou falar de mais uma pichotada do ancião da Congregação Cristã no Brasil. Mais uma das pichotadas que eles dão em cima do púlpito, ou que eles dão no seu comportamento, nas suas reuniões, algumas abobrinhas que eles falam, ok? Na realidade, eu vou falar de um vídeo de um cooperador da Espanha que ele renunciou. E esse cooperador fez um vídeo dizendo por que ele renunciou. E eu vendo esse vídeo, eu senti assim, que a parte que mais chateou ele, que ele ficou mesmo mexido e que levou ele a fazer esse ato, levou ele a renunciar ao seu ministério, foi o seguinte. Ele estava numa reunião de anciãs lá e cooperadores, né? E um dos anciãs, os mais velhos, estava lá atendendo. E de repente esse ancião disse o seguinte, que o cooperador não é ministério. O cooperador não está na Bíblia como ministério. O cooperador é um cooperador, alguém que coopera, mas ele não tem ministério. Não é ministério. O cooperador nada mais é que um tapa-buraco. O cooperador nada mais é que um foguista. Tipo assim, quando a pessoa lá falta, quando o funcionário falta, né? Ou o funcionário precisa descansar, precisa de uma folga, o foguista entra lá. Então o cooperador, na realidade, é isso. É para tapar buraco do ancião, se o ancião falta ele lá fazer a vez do ancião. Ajudar o ancião, é isso que é o cooperador. Então ele desmereceu todos os cooperadores. E esse irmão era cooperador já há uns 10, 15 anos. Tinha sido cooperador de jovens, que é menos ainda. Cooperador de jovens, então, é menos ainda. Aliás, nem carteirinha eles tinham. Parece que agora resolveram mudar isso e eles passaram a ter carteirinha agora há um tempo atrás. E entraram em reunião. Cooperador de jovens nem em reunião entrava. Então esse irmão ficou super chateado porque o ancião falou o seguinte. Cooperador não é ministério, não está na Bíblia. Tipo, cooperador não apita nada. Cooperador é só um auxiliar, uma pessoa lá. Entendeu? Um garoto de recado dos anciãos. Quando os anciãos precisam, ele vai lá e ocupa o lugar. Se acontecer, do ancião faltar. Né? Cooperador não vai lá na frente para fazer unção. Cooperador não vai lá para fazer batismo. Se tiver um ancião. Tá? Aí procura, porque eu não tenho nenhum ancião para atender. Aí pega um tapa-buraco no cooperador lá e manda ele lá fazer oração. Batismo, então, ele nem pode fazer. Ok? Então, é isso aí. Só que eu queria falar para esse ancião que ele está muito equivocado. O cooperador pode não ser ministério declarado. Ministério. Mas cooperador, existe umas 15 ou 20 menções de cooperador na Bíblia. Como uma pessoa que seria, sim, de ministério, na minha opinião. Na minha opinião, o ministério começa lá no cooperador de jovens, cooperador de adulto, de ácono e ancião. Né? Para mim, músico já é ministério. Músico, porteiro, a pessoa ocupar algum cargo na igreja, para mim, ele já é de ministério. Então, ancião, você precisa aprender. Você precisa ler mais a Bíblia e precisa falar as coisas com consciência e com base. Para mim, na realidade, a pessoa, se tiver a vassoura da igreja, que ele faz alguma coisa na igreja, para mim, já é um ministério. Ministério da alma da piedade, ministério, sabe, de portaria. Está até de faxina. Ok? Desde que você tenha um cargo na igreja, faz alguma coisa na igreja, para mim, você pertence a um ministério, ao ministério da igreja. Ok? Então, esse cooperador ficou muito chateado, tão chateado que pediu demissão aí, pediu renúncia, né? Renunciou. Demissão não, porque ele não é funcionário. Ainda por cima não ganha nada, né? Então, ele renunciou lá e é isso que eu queria dizer. Vou colocar aqui nos comentários do vídeo uns 10 ou 12 menções bíblicas sobre cooperador. E você acha o quê? Cooperador é ministério? O cooperador é um simples tapa-buraco. Garotinho de recado dos anciãs para tapar buraco. Para ir lá ajudar a aparecer na hora que ele, o ancião, não pode ir. Na realidade, é isso mesmo. Sabe? Depois que colocaram anciãs em todas as igrejas, o cooperador sumiu. É lá uma vez ou outra, ainda quando eles dão uma deixa. Tipo assim, vou deixar esse coitado atender o culto hoje, para ele não ficar aí no ostracismo. Ok? É isso aí. Gênesis a vós, a verdade e vós libertar. Até a próxima.